Um acidente envolvendo a explosão de um tanque de caminhão tirou a vida de um adolescente de apenas 16 anos e deixou um colega da mesma idade em estado gravíssimo. O incidente ocorrido enquanto ambos realizavam reparos no tanque gerou uma cena de comoção. O adolescente que veio a óbito no local teve uma das pernas amputadas pela explosão. O impacto foi tão intenso que estilhaços foram encontrados a uma distância de 150 metros do local e foram recolhidos pela Politec para análise e investigação. O segundo adolescente também de 16 anos de idade sobreviveu à explosão, mas sofreu diversas queimaduras graves pelo corpo, incluindo queimaduras de terceiro grau. Ele foi encaminhado ainda consciente ao Hospital Regional de Vilhena. No entanto, ao chegar à unidade hospitalar, seu quadro de saúde piorou significativamente. Ele logo foi entubado e encaminhado à UTI, onde permanece sob cuidados médicos intensivos. As causas da explosão ainda estão sendo apuradas. Equipes da perícia técnica recolheram evidências e estilhaços. E novos exames serão conduzidos para identificar o que provocou o acidente. A empresa responsável pelos reparos, que contratou os adolescentes, ainda não emitiu um comunicado oficial, mas confirmou que está prestando apoio às famílias das vítimas.